Música Olá pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Stream, mais uma live stream Na verdade Hoje, dia 20 do 10 Segunda, sábado Sábado-feira Dia de Super Mario Odyssey No último stream a gente chegou No resort Onde a gente pegou a roupinha de pirata e pegamos umas luas Matamos um polvo gigante, uma lula besta Também fizemos o que faltava Pra ser feito Na Na cidade grande Certo? A gente vai continuar Agora o resort, quem sabe ir pra outro Provavelmente também Irmos para outro Outro reino Como é que estão todos vocês? Tudo bem? Pra quem tá assistindo no Youtube, digam oi Pro pessoal do Youtube chat Pra quem tá assistindo no Youtube, tem live stream Todos os dias, 8 horas da noite Aqui na twitch.tv Barra Coruja Sinambula Live É aqui que tá acontecendo essa live stream de Mario Mario Odyssey Todos os sábados Às 8 horas da noite Ou 8 e 15 Tá, me pegaram Desculpa, tá? Ahn... Rikari, Flora, Spider, Homecoming, Noobly Como é que estão vocês? Tudo bem? Como é que tá o dia de vocês hoje? Eu sou Spider, sabe? Spider, BR, Cavaleiro Tá escrito certo? Cavaleiro Cavaleiro Tá, né? Eu acho que tem uns dois Eu acho que é Cavaleiro e Cavaleiro Só que Leiro É tipo Gentil É aquele bagulho besta E Cavaleiro É de Mota Então eu acho que tem isso Ahn... Como é que tá o dia de vocês hoje? Vamos começar o Super Mario Odyssey, gente? Não, porque a gente já começou faz tempo já Vamos continuar O Super Mario Odyssey Aí pode ser que sim Certo? Propaganda chata? Não fala assim dela, tadinha, mano Como é que você se sentiria Se ela estivesse falando assim de você? Ela não fala assim de você Ahn... Me digam como é que tá o jogo Se vai tá travando ou não Se vai começar a travar e tal O pai põe umas ideias Cês sabem qual é que é, né? Ainda não chegou a placa de vídeo nova Então... Quem sabe? Churrasco, velho Teve churrasco hoje? Ô, logo Churrasco... Olha a Taiga A Taiga não falou que a mãe dela tinha comprado uma roupa de marinheira pra ela? Tá aí, ó Por que eu tô com a roupa de marinheira e não com a roupa de resort? O Shiba Yuya Let's go Cala a boca, ô fantasma imbecil Cava 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 Cava, cachorro The Outman Tudo bem contigo? Como é que vai? Meu Deus, quantas tags Velho, o bagulho é louco, velho O processo é lento Tem que... Ô, o quê? Não era uma estrela, cachorro imbecil Faz direito seu trabalho, seu bicho Você tá de zoeira comigo? Vai fazer seu trabalho Nossa, eu vou afogar esse cachorro Afoga, cachorro Afoga 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 Afoga, cachorro The Outman, como é que tá você, velho? Tudo bem? Cacete de agulha É sério, agora ele vai ficar me seguindo? Eu queria uma estrela de você, meu amigo Não isso Não pula nele Deixa eu pular nele Lembrei da live passada do Mario O que que tem? Foi ruim a live passada do Mario? Não lembro Para de latir, seu otário Ué? Quando eu jogue... Ah! Let's go! Let's go! Se eu jogar pra cima, será que ele consegue? Tá fraco Pera lá Pera lá Pera lá Pera lá Ele vai conseguir Ele vai conseguir Não, não O porquê? O que que tem a passada? Pietro, como é que tá você, velho? Tudo bem? Venha pra mais coisas, velho Porque só pelo Mario O Mario é um otário Sai, cachorro burro Ah, ia ter isso, hein? Pera lá Agora vai, agora vai Mas... Mas esse cachorro é um imbecil? Olha isso Let's go! Que legal, velho Sabia que ele ia fazer isso Graças a Deus Tudo voltou ao normal Sim Tudo voltou ao normal Ah! É verdade A gente tinha aí Esse assunto inacabado, Hikari Tinha esquecido totalmente Let's go! A gente tem que fazer Agradeçam a Hikari Porque eu não lembrava mesmo, velho A gente tem que fazer um Um combo de 100 aqui no vôlei É a situação Estou vendo que tá Que começou bom Bem, né? Tem que fazer um combo de 100 aqui Será que tem um truque mais fácil Pra fazer isso? Saca? Porque 100 é muito, velho Não é possível isso Meu ombro tá doendo Só de pensar Não sei por que tá doendo tanto Meu ombro Ui, ui Ai, ai, ai Ui, 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 ui Qual que foi o meu Nossa, 17 Foi o meu melhor bicho Tá louco, cara Ok Na corte Do vôlei Vocês gostam de vôlei, gente? Vocês jogam vôlei? Ou não? Eu jogava vôlei 15 Era o mínimo Para! Ah! Eu posso jogar o cap Para pegar Poxa Tipo Assim, ó Agora que eu entendi Ô, sacanagem, hein, cap? Eu lembro que da última vez Eu perdi Porque esse fantasma imbecil Apareceu aí na frente Para falar Como é que tá, Raíssa? Tudo bem? Além da surdez Tem que conseguir de primeira Mano, isso aqui é um pouco Torturador, velho Eu não queria Ser tão Sincero assim Certo? Mas Olha, não é o minigame Mais legal Que eu já vi Num jogo Tá? Vamos falar isso Fazer 100, cara Meu Deus Como pode ser uma Uma lua Fazer 100 disso, cara? Ok Maravilha Mandei bem com o cap Nossa senhora! Hahaha Eu destruí o maluco, rapaz Saiu até a moeda dele O que que aconteceu? Tadinho Eu destruí o treinador, mano Por quê? Por quê que você fez isso, Shard? Eu entrei em pânico Não Mano Mano, 100 é muito, velho Volei não dá XP Nossa Passar automático Da corda O Rumbi Como é que tá você, velho? Tudo bem? Ah Meu Deus Isso aqui é Caraca, velho Eu não sei se eu quero fazer essa lua não, hein Se pá, eu vou deixar essa lua pra lá Sendo bem sensato aqui pra vocês Uma porque tá em live E outra porque nem eu aguento esse mini-golf Esse mini-golf Com certeza Esse mini-game de De Preula aqui Ué? Eu pensei que ele tinha caído pra fora Só que eu peguei de qualquer jeito Foi estranho Tá Só jogo natação Natação é legal Eu fazia Só que nunca era bom Pera lá Ele pode cair Daí eu jogo Deixa eu ver isso Será que é melhor Tipo, só jogar o cap Onde ele vai A não ser que ele venha Extremamente em cima de mim Daí eu posso Pegá-lo Será que esse é a maneira Correta de jogar Saca? Parece um pouco mais Ah tá Eu vou deixar isso aqui pra trás Dê-me essa lua Nah, sejamos sensatos aqui Cem vezes, cara Cem vezes não faz o melhor sentido O jogo Tipo, what the hell Eu realmente tô perdendo A minha sanidade mental Em fazer isso cem vezes, cara Não é possível Será que realmente é uma lua? É fazer o que? Uma letrando Mário do New Don't City Saia do campo Explora a cidade Você vai na corda Fica em cima da letra da corda Fica marcando ponto automático Só esperar O que? Não entendi Que letra é essa? Ah, não tem problema Vamos dar o fora daqui Por que eu tô com a roupa de marinheiro E não com a roupa De descanso? Vamos comprar a roupa de descanso Pra eu poder entrar nessa birosca aqui Pra... pra... Diga que você é pra felicidade geral da nação Diga a eles que eu saio daquela... Daquela bagaça Esse aqui é o de ouro Quero... Quero roxo Cadê o dinossaurinho Bonitinho roxo? Dinossauro otário O cara falou pra eu sair do caminho, velho Ali o roxo O roxo é mais maneiro É legal que eu deixei na capa Né? Na miniatura O... A roupa de... De pirata Eu nem vou usar a roupa de pirata Clickbait na cara dura, meu irmão Não, maravilha então Let's go Vamos começar de fato Que dia tem live? Quais são os horários? Eu meio que esqueci Tô sem twitter Dá uma olhada aí embaixo, cara É... Dá uma olhada aí embaixo No... Ah, tipo... Aí embaixo nos painéis Tá falando tudo certinho Tem até uma contagem De quando que é a próxima live e tal Ahn... Plante que eu chequei mesmo? Ali, ó Vamos ver qual que é o jogo dos caras E a gente acha mais luz e tal Ela fica cinza quando ela fica sem água? Deixa eu ver isso direito Ooooooo Nossa, ela fica... Tipo... Nuz Meu Deus Ela fica toda cinza Toda desidratada Ok Tá falando roupas de relaxamento Eu falo aí, ó Só relaxa e... Goste E se divirta Quer dançar? Seja um com as ondas Vamos dançar, meu irmão Tá, né? Maravilha Uma das luas é fazer sem Na porcaria do... Na porcaria do... Qual que é o nome? Do vôlei Outra lua... Outra lua é só ficar parado aqui Esperar ele fazer a dança Tá, né? Faz total sentido mesmo Yes Yes Nossa senhora Os caras estão tudo drogados, velho Extremamente high E aqui, ó Caraca, mas... Foi embora, hein, mana? Como é que eu faço Pra te pegar Será que eu preciso vir aqui com uma... Uma lula? Provavelmente, né? Vamos ver Esse jogo é maravilhoso É muito bonitão Oh! É bem legal Esse cenário aqui agora No pôr do sol Eita! Eu ia colocar o Dugu 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 Mas ele parou de piscar Esse cenário aqui No pôr do sol Tá bem bonito Ok, vamos ver Oh! Sai da minha frente, ô rapaz Você tá louco? O que eu queria fazer? Ah é, ah é Entendeu Oh! Oh! Calma Cacete Não acaba a sua água não, vai Opa! Maravilha Conseguimos Aí está A gente precisa achar Mano, tem mais quatro sementes Jogadas por aqui, velho Como pode? Mais quatro sementes Jogadas Por este lugar Uh! Isso aqui é novo? Ou já existia? Cuidado com o spoiler O que? Deu spoiler? Como que é spoiler e... Yuka Ok Obrigado Eu não li Sorte que eu não li É Ok Cuidado com as dicas que vocês dão aí, mano Ahn... Qual que é o nome? Se... Se vai falar alguma coisa que ainda não aconteceu no jogo Não fala É Se é alguma coisa que não aconteceu no jogo, vocês não falem, pelo amor de Deus Lords of the Fallen Vem cá, peixe Eu preciso de você Pra respirar debaixo da água Explorar todo este oceano maravilhoso Uma vez eu fui numa praia Muito engraçada Não tinha areia Não tinha nada Ninguém podia entrar no mar não Porque ela tinha um tubarão Ahn... Uma vez eu fui a uma praia Que era tipo Eu não sei o que que ela era particular Era uma propriedade particular da praia Era uma praia que era particular de um lugar Eu não sei, tá? A gente ficou num apartamento Meio tipo fera Que era de um amigo nosso Sei lá E... Velho Eu nunca vi a água do mar tão limpa Eu nunca vi a água tão limpa, tá ligado? Tipo, você fica até o... Underwater Highway 2 Você fica até o ombro Na água O ombro, né? Você fica até o peito Na água E tu olha pra baixo E tu ainda podia ver seu pé Tá ligado? Falei... Falei... Caraca, velho Que loucura E não é um spoiler? Spider Ahn... Se... Os moderadores estão falando que é spoiler Só é spoiler Não precisa discutir com isso Oh... Uh! Uh! A esfinge Ok! Agora sim, hein? Vocês estão prontos? Eu vou fazer votação aí Pra vocês... Votarem na resposta certa Eu posso conversar com eles como peixe? Uh! Uh! Olha uma semente aqui Pera Vamos levar a semente Ô cacete de agulha Vamos levar a semente daqui Vou te levar daqui Yeah Vou te levar E... Meu Deus Vale é muito profundo Ai! Ah não Como é que eu faço pra eu sair daqui? Ok Nossa, vai ser o cão chupando manga, hein? Andar Com o Mario Sem poder Andar rápido Uh! Um tesouro? Daqui a pouco ela some? Vamos esperar Que essa esfinge Já não vá sumir, né? Por favor Igual aquela outra esfinge Nunca esqueceremos Da outra esfinge Oh! Mas enfim Eu vou colocar as perguntas Pra vocês responderem também Pra ver se vocês estão Prestando atenção no jogo mesmo Ou se vocês são só Falatório, mano Vocês parecem serem só Se parecem serem Uh! Olha outra aqui, velho Maravilha Parece ser só falatório Vocês Uh! Tem como pular daqui Direto? Tipo Ops! Só precisou acertar, né? Sabia que anão É um homem meio pequeno? Hum... O quê? É... 1877 ligou Ele pediu a piada de volta O Rumi Mano, quem que você era mesmo? Eu lembro que você era alguém Que já assistia a live stream antes Né? Só que era com outro nome E eu esqueci quem que é Fala de novo Eu esqueci o nome Você no controle PS4 do Xbox? Hã? Como assim? Meu Deus Sobe aí, Mario Cacete de agulha, velho Chatão da preula Pronto Só falta uma semente, mano Fiquem atentos Fiquem atentos Pra achar essa outra semente Enquanto isso A gente vai no expresso aquático Aqui Ahm Pra gente achar isso Eu acho que era aqui, né? Ops Eu acho que era aqui, né? Ahm Eu acho que era Aqui? Vírgula, né? Uh Aqui, aqui Achei, achei Falei que era aqui Esses caras acharam Que eu tava perdido Ó, dá pra dar um super Nado Se fizer assim Tá vendo? Vamos pegar antes Fôlego Se a gente só invadir o peixe A gente pega fôlego Ok Fala aí Pizza Ué Oh A esfirra ainda fica de zoeira Saudações, viajante E para o seu chapéu também Você pode responder O meu enigma Qual é o nome Desta Deste local Ok Vamo lá, gente Cadê o O bagulho NoWin7up NoWin7up Seja bem-vindo ao canal Espero que você goste da live stream Como é que está você Como é que tá indo o seu sábado, velho Tudo bem? Obrigado pelo follow Ó Qual O nome Deste Lugar Fóssil Fals For Gotten Isle Lake Lemon Ok Não é Lemonade É Lamaid 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 Lake Lamaid Lamoid Deve ter muita areia Deve ter muita areia para morar numa praia Ah O LOL LOL Tá, tá Lembrei Você Joga no controle PS4 Xbox Ahn Este aqui é no Nintendo Switch Eu jogo no controle do Nintendo Switch Aqui é ele Olha ele aqui Vê Não, não Eu lembro que você assistia pelo YouTube O Rambi Só me lembrava qual que era o O User Ahn Enfim Tá encerrando a votação aí Quero ver quem que acerta os bagulhos Vai ganhar 15 gados por acerto Tá Então Isso é uma boa ideia Azevedo Como é que tá você velho Tudo bem Mano Brown Jr Como vai a vida Nem sei o que é É melhor apostar o bagulho do que errar né Ahn Tá Forgotten Island Lake Lamaid Eu acho que é Bobain o nome Não é lago Porque isso aqui é um mar gente E não é uma ilha esquecida Porque Não tá esquecida essa ilha O Fossil Foss foi o primeiro Nem tem catarata aqui Você está correto Talvez isso não tenha sido um enigma Enfim Continuando Quem votou aí no Qual que era mesmo? No Exclamação Volt Espaço 3 Entrega 15 gados Pra quem acertou Ahn Vamos ver qual que é a próxima Fez o pedido da placa Azevedo Conseguiu? Qual placa que é? Oh! Não tem mais nada? Sério? Que monstro Que monstro Oh! 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 Tem! 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 Ainda não foi feita as perguntas suficientes Vamos ver como você se sai com essa Ok 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 Quantas fontes o monstro selou? Selou é com S Ops! Eu escrevi errado Este aqui Vem aqui em cima Oh! Cacete de agulha Calma Tava colocando como opção O que era Uma pergunta Nunca trate como pergunta Quem Que a gente trata como opção Tá Quantas fontes o monstro selou? Um minuto pra vocês responderem aí Ahn Azevedo só escolheu o número aleatório e voltou Tá mais que certo ele, velho Acabou de chegar Né O cara acabou de chegar, velho Tem que fazer o bagulho certo Agora cuidado pra não votarem errado nesse, hein Porque o Volt Exclamação Volt espaço 0 é 2 Exclamação Volt espaço 1 é 3 E daí vocês já não É Esses números me bugaram Cuidado Cuidado Eu sei a resposta desse aqui E é fácil, mano Extremamente fácil Pra você Eu e todo mundo Canta junto Fácil Principalmente pra quem prestou atenção Na última live stream Isso aqui é um bagulho de prestar atenção Nas streams, cara Quem prestou acerta Aliás, falando nisso Enquanto passam Ah, já foi 4 ganhou com 3 votos Tô em dúvida entre 4 e 5 Você não votou daí, Flora? Ela votou Vote 2 Todo mundo que votou 2 ganhou 15 gados Que votou 2 que era 4 no caso 1, sim, correto Você é um formidável Já acabou a votação, Pietro 1.060 de 6 gigas Uh Que maravilhosa, Zevedo Parece boa Parece boa, cara Ok Vamos remover tudo Se você quer perguntas Eu tenho outra Vê se você pode responder Uma terceira vez Ok Quando você Bravo Viajante Uh Se tornou um peixe vermelho Qual habilidade você consegue Quando você Quando você Mexe O controle Ok Qual Habilidade de Mexer o controle Do peixe Vermelho É Ship, ship Não tenho a mínima ideia Do que isso É pra significar Mas tá aí Atacar Tramble É o que? Tremer? Tramble, não é? Deixa eu ver Tramble Tipo Tramble in fear É exatamente Tremer Bandidos Tremei Ou Gushen Que diabo Que é Gushen? Não tem Nem tradução Não tenho a mínima ideia O que é Gushen Gushen Podem votar E Enquanto vocês votam Eu vou colocar aqui no Twitter No Facebook Que a gente tá ao vivo agora Daí vocês podem Retweetar no Twitter E compartilhar no Facebook Pra vocês ganharem mais gados ainda Olha só quanto gado Sendo ganhado Os links das redes sociais Estão todos aí Nos painéis Na descrição O que eu faço com gado? No final do mês Ô Rombi Você pode comprar tickets Com gado Certo? Quanto mais gados você tiver Mais tickets você compra Quanto mais tickets você tem Mais chances de você ganhar O sorteio De um jogo Um vale jogo Um jogo qualquer Num jogo qualquer Gente Pra vocês votarem Vocês tem que escrever Exclamação Vote Espaço Opção Como o bot Tá falando Tá Exclamação Aliás O bot não É ele fala assim Ah é que tá em inglês Tá tudo bem então Exclamação Vote Espaço Número Igual tá todo mundo Fazendo Só que tem que dar espaço E não é Vote É Vote Igual tá todo mundo Fazendo É gado demais Por que você não tá votando Raíssa? Você não gasta nada Por votar Votem gente Pelo amor de Deus Eu tô dando aqui 15 gado Aliás Vocês estão acrescentando Os gados Para as pessoas Qualquer coisa Eu acrescento Se for Demais Tá Eu volto aqui e acrescento É que eu não prestei nem atenção Se vocês estavam acrescentando Ou não Enfim A resposta certa É atacar Todo mundo Que exclamação Vote Espaço 1 Ganhou Olha só Três respostas Corretas Muito bom Travaleiro Viajante Eu estava Aguardando Esta Me responda A isto Vamos ver Qual que vai ser A pergunta Tem uma sala Tem uma sala Nessa Nesse lugar Que você só pode entrar Usando uma roupa Qual é a roupa? Ok Uma Sala Que tu Só pode Usar Entrar Se estiver Usando Roupa De Nado Swinsuit Roupa De Pirata Nada Além De Roupa De Baixo Ou Roupa Do Resort Tô Tô com preguiça De votar Depois Eu justifico Pago Muta Não sei o que Que você tem Pra Ficar Querendo Ser revoltada E não Participar Das coisas Mas quer saber Tudo bem Sei lá É só Minus chance Pra você Ganhar O jogo No final Do mês Seria legal Se você Ganhasse Bom Podem votar Aí Enquanto isso É isso Então O que você faz Com os gados No final Do mês Tu pode Ganhar Um jogo Então Eu vi O Azevedo Com raiva Do Do meme Do gado Demais Também Raíssa Eu não vi Vídeo De pessoa Com Com Eu não vi Vídeo Hã? Eu não vi Vídeo Mas enfim Roupa do resort Ganhou Com 6 votos Caraca Gente Todo mundo Que votou Na roupa Do resort Ganhou Correto Mas Você realmente Sabia disso? Isso é um É um Lugar normal Pra usar roupa De 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 Nado Não é mesmo? E aquele do pirata É bem da hora Até as cuecas Espera Isso só foi O chute sortudo Não foi? Foi sorte Eu acho Foi um Foi um Foi tudo sorte Você Você é um Sortudo Seu otário Tudo bem Certo Vamos lá Vamos acabar com isso Senhor sortudo Última questão Flora Muito obrigado Por Por todo o trabalho De ficar entregando Os gados Tipo Esse último Teve 6 pessoas Que ganharam Por que eu estou aqui? Eita Tá Essa aqui eu não sei Hein Eu vou com vocês Por que A Esfinge Está aqui Ahm Tá Deixa eu ver Ok Se perdeu Caiu Caiu Do Dinossauro Simpático Que Fica Nadando Pra Fazer Perguntas Quis 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 Nadar Ok Responda Aranha Esse Flood dói Meus olhos Que Flood Mano Vocês Olha Eu não quero Nem falar Daquela A aposta Do Celeste Foi Um Uma Prova Viva Do quanto Que vocês Estavam Atenção Na live Stream Celeste Eu vou Espirrar Três Espirros Que isso Eu estou Querendo Fazer E estar No Guinness Ou alguma Coisa Assim É um Daqueles Vídeos Revoltados Tipo De Whatsapp Que diabo Que é um Vídeo Revoltado De Whatsapp Saudade Essa pode Estar Errada Mas a Resposta É muito Boa Qual Resposta Quis Nadar Vídeo Do grupo De Família São Todos Revoltados Eu não Sei O que Vocês Têm Isso Pra Fazer Perguntas Ganhou Com Quatro Votos Eu não Sei Qual Que é Eu vou No Que ganhou Foi O 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 Você Sempre Achei Que Você Era Relaxada Assim Mesmo Eu Coloco Se for Muito Trabalho Eu Coloco Não Tem Problema Pagaba Ok Maravilha Olha só Quantas luas A gente já conseguiu Hoje Agora eu vi Um bagulho Bugado Aqui Vocês viram Acho que Tem umas conchas Bugadas Aqui Atrás Ali Tá vendo Aquilo Spanning É bug É uma lua Será que Eu tenho Que atacar Com o peixe É peixe Se eu desse Atum Fofuxa Ele não queria Me perdoar Aí ó Treve o controle E ataca Perdão Olá Uh Lugar secreto Rapaz Ok Conseguimos Na trincheira Do oceano A referência Aquela menina Fofa Esqueci o nome Menina Fofa Não é menina Fofa Nada Rapaz Cadê Ok Maravilha Esqueci o nome Fofa O que Achamos Mano Achar As conchas Nesse lugar Vai ser O cão Chupando Manga Sei Tudo é o cão Chupando Manga Oh Que loucura Mano Você dá um Barrel roll Duas Barrel roll Vai pegar Vai pegar aquela De 100 O que Que você Tá falando Olá Ah Não vou não Não vou não Chato Pra cacete Pessoal Não aguenta Minha stream Nem quando Tem coisa De entretenimento Acontecendo Imagina Ficar Sem Lá No Bagulho Nem eu Aguento Aquilo Você tá louco Tá brilhando Isso aqui Eu acho Que é só A iluminação Do jogo Mesmo Uh Olha mais concha Ali velho Sorte que a gente Tem o expresso Peixe vermelho Pra gente conseguir Se movimentar Com rapidez Aqui por baixo Porque né Meu Deus do céu Já achamos 78 conchas Mas é aquilo Velho Que eu sempre falo Não é difícil Achar 96 conchas É difícil Achar As 4 Últimas Que sobraram Saca Pessoal Sim Ok Uh Uh Ok O que que tá escrito aqui O peixe não sabe ler O peixe não sabe ler Tem que ser a Dory Pra saber lá Escape É Lilo Rikari Prefiro ver 24 horas de Godafodo Que aquele vôlei Quick swing Quick swing Ah velho Ok Eu sei Eu já sabia disso Já aprendi sozinho Provavelmente a gente precisa usar aqui Calma Ih Não vai chegar Ah Chegamos Chegamos Maravilha Maravilha E ainda tinha Tinha mais coisa aqui Pra pegar Opa Confundi com outro desenho Peixes viraram Uber Imagina só Se você pudesse possuir O motorista do Uber Não Se você pudesse roubar o carro Do motorista do Uber Ele te trazia o carro Daí você roubava o carro dele Acho que de certa maneira Você pode Agora você pode E você Eu já peguei Não Let's go Bom Se esses bichos saírem da frente Eu poder ver o que tá acontecendo aqui Seria ótimo Ok Sai da minha frente Ô louco Tá irá Os caras usam a máscara Como se fosse guaxinim Vocês sabiam que guaxinim usa máscara Ah Olha Ele vai mais rápido Quando a gente dá o Barrel Roll ali Vocês viram? Tipo Se a gente estiver descendo Usar o Barrel Roll Ele vai Tipo Olha só Entendi Ele podia ir mais rápido Pra frente também Qual é o desenho Que você confundiu Rikari No GTA pode Exatamente Por isso que o GTA É bem melhor do que Vida real Só que daí Ele empata com o Mario Porque no Mario Você possui O Uber Tipo Você Toma conta dele Velho Da vida dele Não tem mais O que ele possa fazer Pra mudar Essa situação Olá Shhh É um atalho É o nome da lua Minha baixinha Quando a Shire Eu mando pra você Ué Pode ser a Lilo mesmo A Lilo é uma menina baixinha Ah Que choro Cara Hoje eu passei O dia inteiro Assistindo Qual o nome Demolidor É que Tipo Eu coloquei as coisas Pra renderizar No computador Daí fiquei assistindo Demolidor Daí eu fui Comer um pastel Daí tô aqui agora Fazendo live stream Pra vocês Olha só Como a vida é louca Ele já foi naqueles canos Ali Eu me lembro Ai ai Nenene Remember Uh Olha Que da hora Ei Oh Que estranho Velho Uma visão de Tupdown Ai Que susto Peixe Viu que Luke Edge Foi cancelado Sério Não vi não Foi mesmo É outro desenho Mesmo Então você vê lá Depois É Rikari Passa pra gente O nome Ué Deve ser entrando No outro cano Pra ir pro outro lado Ali Estranho esse cano Aqui Só tendo isso Punho de ferro Também Tem certeza Ou você viu No fato desconhecido Ok Uh Nossa velho Tão estranho Com essa água Na minha frente É Ah Olha ali Pera lá Pera lá Pera lá Não Ô cacete Tá Ei Como é que eu passo Pera Pera Fiz bem Passar Ok Dá pra voltar De boa Eu quero ver O que tem aqui Antes Ai meu deus Ah não Estou preso Eu gosto Eu gosto muito Quando a tartaruga Fica presa E fica fazendo Tuim 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 Calma Sai peixe Que da hora Nossa Eu tô sem Nenhuma precisão Cara Ok O peixe Tá me assustando Ah Ok 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 Pera 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 Tudo bem Ô Como que eu seguro O casco Não dá pra segurar O casco Evidentemente Não dá pra segurar O casco Pode procurar Depois É que eu não vi Nada no Twitter Flora Por isso que eu pergunto Ah A gente joga Essa Tá 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 Né Geralmente Essas coisas Parecem No Twitter Mas caraca Que triste O que é A gente tava legal Calma Ok Tá 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 Deixa eu dar uma visão Geral aqui Da situação O que foi quebrado Antes Tá quebrado Até agora Com aquela tartaruga Com aquela tartaruga Ali de cima A gente abre Aquela Outro lugar Ok Tá válido Maravilha Calma Não posso cair Ainda Joga também Mario Kart Eu quero Velho Mas sei comprar ele Não sei comprar ele Né Ah Burro Calma 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 Let's go Muito obrigado Escondido no Na sala do Ah O labirinto Eu acho que Eu acho que Tinha 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 um me avisado Do labirinto Não tinham O A tal Que atua Você Isso aí parece Um Um cano Pra outra lua Que tem lá Agora sabe fazer café Depois da live Ah Agora eu entendo Mais o processo Né Mas Eu não ligo Porque eu não gosto de café Camisa do Mario Me lembrou Da Flamengo Uma camisa rosa Florida Ok Calma Ah Como é que eu faço Ó Tem outra lua Aqui Certo Que tem outro cano Que vai pra ela Ah Olha só Entendi Porque a gente Fechou o caminho Entendeu A gente conseguiu Chegar aqui Porque o caminho Tá fechado Olha lá Falei que era Um cano escondido O ponte do cano Sorte que Pra fazer chá É só colocar o sachê E água quente É bem melhor Mas Mas vai aqui Tipo Eu não sei Eu senti um julgamento Naquela live stream Do chat De que Eu tinha que Tipo Nossa Nunca fez café Que otário Sendo que Tipo Eu nem tomo café Porque eu acho horrível Tipo Sabe Nossa Que millennial Não faz nada Sozinho Nossa Nossa Só quando vai pro Starbucks Que otário Não sabe nem fazer café E daí tipo Nem tomo café Oh Faltam pouquinhas Só com pouquinhas Enfim Flora Eu não vi não Que pena Eu gostava Do look Sai da minha frente Rapaz Ô louco Nem vi Essa aqui chegando Chegando a água Pela frente E pelas costas E o peixe Tá nadando O dia inteiro Que coisa linda Que coisa maravilhosa E essas luas Tão de brincadeira Elas querem Se esconder De mim Mas eu procuro Embaixo do mar Em cima Da terra firme Pra achar Essa Pra achar O meu Dindin Oh Pronto 94 Você pegou Alguma skin Do evento Do overwatch Eu acho Eu acho Que não Ou que sim Não sei Viu Flora Não lembro Eu não dou Muito a mínima Pras skins Eu acho que eu só fiz Uma sessão De abrir De abrir caixa Até hoje Desde que começou Eu não lembro Se veio alguma Essa musiquinha É muito gostosinha Oh Tá faltando uma semente 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 Olha lá Vamos ver O que é isto Ah É o que? Imagina se eu fico Trancado lá Pra sempre Nossa Que situação Ah A gente tem que pegar Os pedaços de lua Tá Nossa De tiragem É uma barracuda Elas são ferozes A barracuda É um peixe E o seu presente Também 50 gados Valendo Pra quem pegar Essa Não Referência Ah Cacete De agulha Tô prestando Tensão No chat Para de colocar Esses bichos De frente Ali está Não Não é não Sei que aquilo ali Era outra lua E na verdade É só uma moeda mesmo Ainda está Faltando lua Nessa parte Ué Como assim? Claro Calma Espera Fôlego Pretende ficar com a live Até que horas? Tá umas 11h15 Né Comecei São 3 horas de live stream Cara De novo Dá uma olhada Nos painéis aí Embaixo Que tem o horário Tudo certinho Ah na verdade Só tem o horário Que inicia Não tem o horário Que finaliza Mas as de sábado Colocar Eu vou colocar Porque eu pensei Que todo mundo Ia pegar Ah velho Desideia Do bicho Fechando A boca ali Porque eu pensei Que todo mundo Ia pegar fácil Sá que chega Ih Não chega Não Não Cheguei Tem mais nada Aqui Será Só isso mesmo? Acho que sim, né? Acho que sim. Perdão? Eu peguei a bolha? O problema aqui? Não sei não. Peguei, já ouvi, não lembra. Caraca, gente. Ok. Ufa. Chapéu. Volte. Volte pra cabeça que te pertence. Aliás, para a cabeça que você pertence. Você pertence pra cabeça. Que é essa aqui. A minha. Volte para a minha cabeça. Use sua cabeça. Ufa. Uh, olha lá. Chegamos noventa e sete. Faltam três. Provavelmente elas estão juntas. Eu nunca vou achar. Quer ver eu passar disso aqui assim? Porque eu sou um deus do pulo do peixe. Viu? Faltam três, velho. Ele correu um pouco mais rápido. Eu acabei encostando no espinho. Devia ter continuado com o peixe. É a situação aqui. RIP. RIP. RIP Eroners. Bom, vamos continuar indo pra lá. Ver se tem alguma coisa. Se eu conseguisse achar mais três conchas eu ficaria bem feliz, viu? Não vou mentir pra vocês não, cara. Ops. Tá na seca, mano. Ok. A altura máxima que ele chega depende do tamanho do seu bolso. Ha, 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 ha. Perigoso, velho. Passar isso aqui em velocidade máxima. Tipo, eu acho que a gente já pegou tudo que tem por aqui. Mas é sempre bom dar uma olhada novamente, né? Na área. Vamos lá. Olha as quatro fontes aí, ó. A Kersinja perguntou. Tá vendo? Uma, duas, três, quatro. Onde que pode ter mais lua, mais coisa? Não existe o pulo do gato também do peixe. Exatamente. Ok. A gente tá tão perto que eu quero pegar 100% desse lugar. Tirando a lua lá. Chata pra cacete. Aquela lua. Aquela lua. Vocês sabem de que lua eu tô falando. Aquela lua que brilha lá no céu. E você, amigão? Já nos conhecemos? O tesouro escondido nessa sala tá tão escondido que os seus olhos não vão conseguir ver. Ok. Eu tenho que ver onde é que tá vibrando e daí eu... Coisa. Tipo, aqui tá vibrando. Aqui tá vibrando. Tipo, tava vibrando ali é o problema. que? Olá! Muito obrigado. Muito obrigado. Até a próxima. Tem outra vibração ainda. Essa música do Mario 3 é tão boa. Aqui, ó. Cadê? Chegou a vibração por aqui, velho. Nossa, que sono. Olá! Olá! Bom. Se isso é tudo... Se isso é tudo... Então, adeus. Tô com sono, bicho. É, bem. Fiquei jogando Overwatch lá com a Mary até que horas. A gente já subiu aqui já, né? Mano, é verdade. Isso aqui, né, cara? Keep. Tiago me mandou uma mensagem. Vamos ver o que ele quer. Quer jogar Overwatch nessa madrugada? Com certeza. Certeza. Pronto. Keep. Eu não sei, cara. Eu não tô abrindo ideia do que que essa dica significa para a humanidade. Deixa eu ver o que que a gente tem aqui. Eu não comprei as coisas, né? A gente não tem dica nenhuma. Eu acho que eu falei com a Talcatua uma vez ali. E só. Vamos ver o que mais ela tem a me dizer. Qual segredo que você está procurando? Eu sei, eu sei. Eu não posso te falar, mas te dou uma dica. Bublé Northern Riches. Northern. Tá, é o norte. Tá, é algum lugar. É algum lugar. Hidden in the inlet. O que que é inlet, gente? Tá escondido no inlet. Achou o que, Ricardo? Ok. Debaixo de um teto perigoso. Caraca, tem tanta coisa que ela falou aqui. Debaixo de um teto perigoso, tipo. Que diabo que isso significa? Ah! saca? Um teto perigoso. Uh, aquilo ali, a gente já foi ali? Acho que esse lugar que eu não explorei direito. Ou eu explorei enquanto ainda tinha enquanto a gente ainda não tinha modificado o local. dos pais dar uma... Esse pai é uma boa ideia e dar uma olhada novamente. Olha ali, Ai. Ah! Entrega isso. É a entrada? Escondido na entrada? Sobe. Inlet é tipo uma entrada só que no mar e sem entrada. Mas... Que? É tipo uma porta só que no mar e sem a porta. Que? Diabo. Pra onde que eu vou com você, amigão? Qual é a sua? Uh, olha lá! Aquele cara é obcecado por ver alguém voar daqui até o palácio de de vidro. Todo mundo gosta de coisa de cada louco com sua mania, eu acho. Ah, maravilha. Muito obrigado por me explicar. O que tem aqui? Eu quero saber o que é o teto perigoso, periculoso, velho. Eu lembro que aqui era o túnel, mas eu não acho que tem nada aqui no túnel. grita não, tomei o maior susto. Ah, desculpa, eu tô com sono. Desculpa, raícha. não foi minha intenção. Ok. Calma. Calma. Cheguei, meu irmão. Lindosso, olha a cara da salamandra, meu irmão. Dessa malandra. Seu voo foi realmente incrível. foi uma vista muito bonita de se ver. Aqui tá, ó, como minha gratidão. Let's go. Lighthouse sleeper, you got to believe I'm a lighthouse sleeper. Te, 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 on my knees and pray I won't be fooled again. No, 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 no. Ei, morreu. Eu ia colocar o do 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 do. O bicho explodiu, velho. Tem alguma coisa ali em cima ou não tem que mudar em cima? Aí eu quero voltar ali, ó. Eu quero deixar, velho. Sai! Quero dar uma olhada aqui. Tá, eu já fui ali. Ali era onde tinha lava, né? Northern. Vamos ver, cadê o sol? Isso é ali o norte? É ali que tá? Uh, tem um bagulhete ali. Mas acho que a gente já fez, na real. A gente já achou o toad daqui também, né? É, consegui ver absolutamente nada daqui. De cima. Nada, nada, nada. Uh, olá. Falando em nadar. Deve ser só moeda, mas ainda assim, né? Quem sou eu pra... Ô, louco! Nem era, nem moeda era. Pra gente com más intenções. Ok. O que que isso significa, The Altman? Bom, vamos entrar no Túlio pra ver se eu esquecer alguma coisa por lá, né? Eu lembro que eu fiz mó rolê pra conseguir um peixe pra chegar no túnel e daí isso aconteceu. Que a gente troca sem querer mesmo. Lapras amarelo, você viu? Como é que pode ser? É um Lapras... É um Lapras... É um Lapras Shine, velho. Nossa, tô com sede, hein? Se pá, seria bom se eu pegasse água? Ok. Você só encostou em mim, velho? Ai, de perto. E aí? A minha cara, a minha vida. Poncha... Ah, não tem nada por aqui. Nossa. Copy. Copy this. Copy this. Parece algo que o... Phoenix Wright falaria. Aquele sorriso. Tudo começou com aquele sorriso. Pra onde que a gente vai, então? Tá, vamos lá pro Toad pedir pra ele... pra ele nos vender dica. Que tal essa? Vende dica! Olha bem! 13 Reasons Why? O que que tem a ver 13 Reasons Why? Bora. Me explica. Vamos pegar isso aqui antes que ele... que ele fale... Ah, tem as luas ali, hein? Da semente. Daí a gente compra a dica à toa. Né? Falando nisso, tá faltando uma semente ainda. Eu já fui naquele, já fui, né? no espaço. No espaço. É um riqueira, cara. Essa música é tão boa, tão relaxante. Pera, cadê o Toad? Toad? Quero te dar meu dinheiro, Toad. Cadê o Toad? Ele deve estar perto da minha... da odisseia, né? Uh, tem um lugar ali que parece que eu não vi ainda. Vem cá, ô... lula besta. Ei! Vem que eu pulei ali. Não apertei o botão de pular. O sorriso. Ah, não, eu sei. É... Eu tava brincando, eu falava. Uh! O que que é você? O que que é você, Odisse? É. Mas eu não lembro de ter vindo aqui. Né? Então, pelo menos isso. É um mundo totalmente novo. Se, sei lá, o que... Sei lá, aqui... Cheio das pedras, velho. Olha só. Pedra... A água é lava, gente. Não pode encostar na água. A água é lava. O que que é? O bicho era roxo, eu pensei que era uma moeda. A moeda... A moeda... O bagulhinho de níquel... É de níquel? De... Níquel é alguma coisa, na verdade? É, né? É um tipo de ferro, não é? Níquel. Eu tô ficando maluco. Eu sei que é o nome... Uh, olha lá. O que eles dão pra moeda... Em inglês. Mas níquel é também um elemento, não? Tá ficando louco? Ah. Cadê a Rikari? Rikari? Níquel. Níquel. Queria achar um cara na rua com esse sorriso? Tudo começou com aquele sorriso. Ah! Não! É, eu realmente não tenho nenhuma ideia. Uh, tem um quadro ali, velho. Tem como chegar ali? Pelas fontes? Eu acho que eu fui aqui na fonte. Na última live stream, ela não me leva pra lá. Me leva? Uh, baby, me leva. Uh, leva sim. Let's go. Esse quadro vai pra onde, mano? É pra catarata do Niagra? Let's go. É pra catarata mesmo. É sim? É sim. Então, muito obrigado. Ua! Se vocês quiserem ajudar no Twitter e no Facebook, com a divulgação da live stream. Vocês podem. Ok? O caminho secreto pro fóssil. Maravilha. Tá feito. Pula. A gente não precisa de 20 anos de cutscene de transição, né? Sejamos sensatos. Tuk, 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 tuk. Tuk. Mano, eu ainda tô meio, tipo, desacreditado que a gente que tem uma lua pra fazer aquele bagulho sem ver, saca? O vôlei. Ele finaliza bem o mergulho, ele. Né? Vamos agora vender a nossa alma pro... o Toad ali. Olha ali, ó. O bichinho realmente não vai escavar nenhuma... Vai escavar nada aí pra gente mesmo, bicho? Ele fareja a moeda, só? Quero que ele fareje lua. Viver lua. Cachorro. Ah, cachorro. Por isso que eu prefiro gato, mano. Por isso que gato é superior, velho. Se fosse um gato, teria achado uma lua. Vai fazer vôlei? Não vou fazer o vôlei. Ó, esse aí provavelmente é o northern... Sei lá das contas. Eu não vou fazer o vôlei. Ok. Vai me vendendo ainda. Tadinho do dog. Ele é inútil. Me vende tudo. Nossa, eu devia ter um botão de comprar todas as dicas, né? Chato pra cacete isso. Just take my money. Ah, esse aí deve ser o northern sei lá das quantas. Quero, quero comprar sim uma dica, mano. Dog é tão fofo. Mas esse aqui é um inútil, mano. O que você quer que eu faça? Lá vem a Segunda Guerra Mundial. Qual a Segunda Guerra Mundial? Vocês estão falando de qual animal é melhor, tipo... Vocês já ouviram falar em camelo? Camelo é bem melhor do que... do que qualquer cachorro e qualquer gato poderia ser. Ok. Para de latir, cachorro. Chato. Ah, tem uma estrela aqui! O quê? Como assim? O cara tá ocultando as estrelas, mano. Que são luas, na verdade. Tá, ele não pode mais achar nenhuma dica. Como que tem uma aqui, velho? Cachorro. Acha essa estrela aí, cachorro. Caramba. Que nem a estrela, é lua. Nunca vou deixar ele devolver. Aí, não conseguiu devolver, cachorro otário. Ok. Strike. Strike. Como é que é, do Strike? O que ela quer? Uh. Eu nunca vim aqui. Nossa, esse lugar parece tão óbvio. Ah, deve ser um daqueles de qualquer ordem. Direita. Um, dois, três, quatro. Sai, múmia. Eu não lembro mais a ordem. Um. Um, dois, três, quatro. Tá. Calma. Não morre não? Sim. Eu acho que ela fica mais estúpida, gente, pra chutar ela. Deixa eu ver. Não. Será que é que serve? Tacar então nela? Podemos ver que o Shad vendeu sua alma ao Lar de Toad? Ok, ok. Eu tinha esquecido de novo. Provavelmente vendi mesmo, velho. captura o Santasmo? São múmias. Ok, maravilha. São múmias, cara. Como assim? Eu prefiro peixe. É, peixe! Se eu deram atum pro Fofuxo, ele não queria me perdoar. Ok. Saia! O que mais a gente tem aqui? Olha, tem outro ainda. Essa lua não deve estar aqui dentro. Deve estar tipo ali, ó. A gente chega, a gente precisa de Lula? Precisa de Lula. Precisa de Lula. Eu nem sei se é ali mesmo. O que foi, cachorro? O cachorro tá me dando uns nervos já. E essa outra lua, velho? Tem uma lua aqui perto. Ó o cachorro. Pelo menos é o que eles dizem. Mas eu não a vejo. Então como pode ser? Parece fantasma? Como assim, cara? Vamos lá. Tchau. Ei. Então, eu não sei mesmo, cara. É, a lua daqui eu já peguei. Putz. É uma lua mesmo. Eu ainda tava com a esperança de não ser uma lua. O vôlei. Vamos procurar outras. Não tenho a mínima ideia dessas três aqui. Ué? Não tinha uma aqui, gente? Não tinha uma aqui? Eu tô perdendo a minha sanidade mental? Eu tinha certeza que tinha marcado aqui? Não tava marcado aqui não, gente? Que eu tava até... Ué? Em cima do Toad? Onde é que tá essa lua? Cês lembram? Sumiu? Como assim? Estou preocupado. O cachorro pode... Eu nunca disse que o cachorro não é companheiro, tá? Só disse que ele é otário. Aí, o que que um deve fazer se o cachorro é otário? Por baixo d'água, será? Será que eu não acho que tem um por baixo da água aqui? Ah, não me parece que tem um por baixo d'água. D, D lá? Muito obrigado, Dout, velho. Afinal, eu vou distribuir os gados. Ou os... Algum moderador, vai. Ou! Muito obrigado. Caraca, velho. Eu tô com sono, hein? Velho, eu realmente não sei. Tipo... Não tem como ir por baixo. Não tem nada em cima. Que tipo de bruxaria é essa? Vai, peixe! É que esse mapa você andou um pouco e já andou muito. O cachorro tá sentado aqui na água, velho. Essa música tem uma hora que ela faz uns... barulhinho de lua. Eu acho que o Toad me zoou, hein, velho. Como assim? Ah, você criou um Twitter agora, Deltman. Não sei que você já tinha. Não tinha lido. Pô, se o Dogo cavasse uma... Uma lua aqui. Tá vendo aquela lua aqui? Não, não tô vendo a lua. Cadê, velho? Dá pra tá aqui. Bom, quer saber? Eu é que não vou... Vamos pra outro lugar. Depois a gente volta nelas. Caiu no conto do Toad, velho. O Toad só nos esquema pra me vender ticket falso de loteria. Toad fica vendendo... Toad fica vendendo ticket de loteria premiado, saca? Tudo falso. Ai. Toad roubou todo o meu dinheiro. Todo o meu dinheiro. O Toad roubou o Toad e o meu dinheiro. Eu não aceito esse tipo de coisa. Para, lula, chato. Ué. Sai, alga. É aqui, mano. Ah, olá. Vê, não tinha nada mostrando o que tinha aqui, né? Eu realmente perdi essa. Nada passa despercebido por você, ele falou. Essa aqui... É, e pelo Toad marcando no mapa, né? Essa aqui não tinha nada indicando que tinha uma lua ali, né? Uma lua ali. 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 Mas ela estava lá, velho. Ela nunca deixou de estar lá. Ela está lá. Lá. Lá, esse está lá. Ai, ai, ô. Eu estou na esperança da gente conseguir enquanto a gente procura a lancha, a lua de achar também os três bagulhete que faltam, os três moedas concha que faltam. Ele é cambista? É cambista? Eu pensei que era gambista. Tipo, vida louca, cabulosa. Só que daí, vida louca, gabulosa. Gabulosa. Olha. Cabulosa. Eu não sei como continuar. Em cima? Avante. Acho que não tem nada aqui em cima, não. Deixei ela para a morte mesmo, velho. Vai morrer que nem uma lesma quando taca sal. Better calçar o sapato que está cheio de caco de vidro aqui, ó. Ah, achei, achei. Uh, olha só. Maravilha. Tem outro mural aqui. Eu adoro essas partes de mural. Estou nostálgico. Bernardo, como é que está você também? Como é que está você? Tudo bem? Aliás. Como é que está você também? O que eu faço? Poxa, da hora. Achei interessante mesmo. Né? Achei divertido esse lugar aqui. Será que era para ele estar nadando aqui? Quer saber? Se pá, essa aqui é o túnel, é o túnel de saída. Ah, se pá, eu tenho que fazer isso aqui antes, né? Olha só que inteligente o shard. Nossa, que orgulho. Que orgulho desse shard, mano. timer challenge. Eu quero ainda dar uma olhada se tem alguma coisa aqui. Essa era a porta? Ah, é! Ainda tem isso da porta que não é porta, né, velho? Não entendi nada daquilo. Estou até agora Wrecking my brain trying to explain all the things that you do to me. Allow me, beast of shame. O cachorro é fiel e o shard não? Não é fiel. E daí que é fiel? Isso não faz nada? O bagulho é que eu estou achando as luas e o cachorro está lá. Curtindo a praia. Entendeu? Por que não é porta? Sei lá, foram vocês que falaram que era porta que não era porta. É uma entrada que é uma porta só que não é uma porta. Sabe o que é uma porta de entrada? Videogame é uma porta de entrada para cocaína. Tá? Então fiquem espertos. qual que os seus filhos estão jogando? Cadê? Eu vou só roubar uma lula para mim? Vou te roubar para mim. e é vou te roubar para a gente chegar aqui mais rápido. E essa situação de ter duas lulas aqui, hein? luas. Tem alguma porta aqui? Alguma coisa? Qual é que é essas ideias? A gente tem que falar com os caras ali, ó. Os caramujos, mano. O que você está com medo? Falando que está tudo limpo. Está tudo uma boa. Aqui, não é? Esse pai é debaixo da água? Ah, olha. Por debaixo da água eu quero dizer embaixo mesmo, o bicho dominado devia ter chapéu de palha em vez de chapéu de tradicional. Ah, tá. Entendi. Porque a gente está com o chapéu com o chapéu de palha ele não devia mudar a skin do chapéu, né? Deixar o chapéuzinho do Mario continua com o chapéu de palha. Ah! Interessante, velho. Cadê o peixe, hein? É, peixe. Ali, ó. Deve ser aqui, né? Deve ser aqui. Parece muito isso aqui. Ai, ai. Tipo, faria sentido esse daqui. Oh, let's go! He's done it! Tinha que ter um contador de boce... Oh, sai da minha frente. Contador de bocejos? Porque esse já foi o décimo, então a gente tem um contador de bocejos. Também conhecido como... Como Yuka. Também conhecido como Rikari. Também conhecido como Wonderland. And after all... You're my wonderland. And after the end... You're my wonderland. A mãe do amigo meu tacou fogo nas catinhas de boa dele com o dano pequeno. Aquela coisa do demônio? Bastante fizeram isso. Porque é do demônio. E você, peixe? Também é do demônio? Ah, achamos. Sai, peixe! Vai embora, peixe. Otário. Amassei o peixe onde nem tinha lugar pra amassar ele, velho. Pra vocês notarem o quão selvagem é o Mario. Uh! O chão é lava, gente. Aliás, a lava é lava, gente. Gente, a lava é lava. Manos. A lava é lava, entendeu? Porque, tipo, realmente a lava é lava. Essa piada, mano. Mano, quanto tempo! Cebolinhos! Se a gente jogar a cebolinha na lava, a gente faz uma lava temperada. Ih, a lava tá crescendo! Nossa, eles... Elas crescem tão rápido, mano. Não tem o tempo para isso. Não tem o tempo para churumelas. Não tem o tempo para... Não! Ih, tá quente, tá quente! Ah, tá quente, rapaz! Tem segredo ali, sim, eu claro? Aparentemente não tem, não, cara. Meu avô é racista, mas ele é negro? Não é só porque é uma pessoa negra que ela não pode ser racista. Né? A questão cultural é tipo lá no... Cacete. Cebola! Quente, 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 quente. Tipo lá no jungle. O D é mudo? Não sei se vocês sabem disso. Ai, ai. Bom, a gente tá basicamente ferrado ao negócio. Uh! ou não? É o negócio 2, o retorno de Jafar. Caraca, velho! O maluco é a cebola mais acrobata que já existiu. Easy! Hurry and stretch! Adeus! Só faltou um Né, Azevedo no final da frase. Olha, eu acho que... Olha, olha o sono querendo fazer as piadas que não devem ser feitas. Eu não acho que o Azevedo é racista. Espero que não seja, né, Azevedo? O jungle é bom, mano. O jungle é bom pra cacete. Uh, olha lá. Será que é você? Ué, mas... Mas eu não tenho amigos e eu não vou sair por aí sozinho. Eu tive uma grande ideia que eu vou ficar do seu lado. Eu pensei que eu já tinha visto esta. Eu tinha visto essa. Aí, ó, o teto perigoso. Under the ceiling My lover stands on golden sands And watches the ships That go sailing Aqui, ó. A lua do norte. Oh, não é você. Não é Mario Jardineiro. Não é você também. Mas eu vou fazer só pra ver o que você é. Mario Jardineiro. Não é você? Também não é. Não é nenhum. Não existe a lua aqui. A lua é uma mentira. A mentira da lua. A lua me traiu. Literalmente. Os bichos vão ficar spawnando pra sempre. Ah, quem diria que o monte maior era o que tinha lua. Ficar spawnando pra sempre essa carragem também, né? Ok, muito obrigado. Aí, ó, Northern Richards. É tipo Lionel Richards, só que daí é o irmão dele. É o Northern Richards. É! Versão brasileira Northern Richards. Peixe! Eu não sei Sai daí, ô rapaz Você está bem louco Nossa, eu pensei que era uma caverna secreta, rapaz Do nada Como pode me tratar assim? Olha, é uma semente, 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 semente Vamos para o outro lado antes Não acredito que o Toad me mostrou uma semente Eu pensei que ele ia me mostrar o pote, não a semente Ah, mas é verdade, ele sempre mostrou a semente num pote Pof, é demais Um dragão na cave? Meu Deus, é a continuação, Flora É a continuação da caverna dragão, mano Ah, perdão Foi prometido que teria aqui uma... Uma lua? Será que eu tenho que entrar na caverna aqui do dragão? Ai, ai Ah, tem um sim, ó Era verdade o tempo inteiro, mano Escondido na caverna, velho Olha lá, ó Let's go Oh, oh, oh Bicho, um altário Ai, meu Deus Ah Ok, maravilha Agora é só pegar a semente, 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 semente Vou dar o fora Sai, bicho Só nadar até lá vai ser tenso Sempre digo Vamos ver se a gente acha o lugar que tenha mais chão até lá Nossa, ele fica nadando em cima da semente, mais ou menos Tipo, como se fosse uma boia, tá ligado? Quem aqui do chat não sabe nadar, gente? Ai, viu? Porta que uma porta Mas a gente ainda não achou aquela Escondido na porta Aqui na porta Eu acho Dá uma olhada na lista depois que eu entregar a semente, semente, semente Eu lembro uma época da minha vida que eu não soube nadar A Flora e o Uubumi não sabem nadar Quando que vocês vão aprender a nadar? Vocês nem querem aprender a nadar A gente pode fazer assim, ó Não? Não, a gente não pode Nossa, que tortura não poder ir mais rápido, cara Eu não sei nadar Eu acho Como assim você acha, cara? É Flora, raíça Você não sabe se você vai querer nadar Ou você não sabe se você vai aprender a nadar? Ou você não sabe quando? Você sabe o que você quer Não sabe quando vai querer Tá louco? Michael Jordan aqui, velho Que cesta Olha aqui, ó Voltou aqui o bagulho Tô ficando maluco, mano Como assim? Tá Ainda tem aquele que eu não sei Deixa eu ver na lista Perdão Com o nome Ah, não A gente pegou A gente pegou mesmo, gente Era aquele lá? Caraca, velho Eu não tô lembrando Bom, dane-se Vamos ver se a Talcatua fala mais, então Cadê ela? Continue a nadar Continue a nadar Estava dentro da água Era uma entrada Mas não tinha porta Quer saber? É verdade Você me convenceu, cara Me jogaram na piscina no passado Fiquei com medo Nunca mais fui em piscina Vai lá Enfrentar esse medo É só jogar na água Que qualquer um aprende a nadar Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? Tu joga a pessoa na água E daí Ela tem que aprender a nadar E se ela não conseguir Aí ela não merece De qualquer jeito, né? Daí ela se afoga E todo mundo fica feliz Ah, não Oh, oh, oh Cachorro O cachorro Pera, tem mais uma ainda Tá O cachorro, velho O cachorro era pra ele achar a lua, velho Por que que ele não acha a lua pra gente? Cadê o dogo? Tá bugadão, mano É aqui, ó Cachorro Eu já fui em rio Mas fico nos lugares rasos Andar mesmo Nunca tentei Porque é perigoso É perigoso? Só não vai numa piscina Não é perigoso De qualquer jeito Você pode ir num lugar Que, tipo Fica até A tua cintura E daí Tu nada lá mesmo Nossa Vocês viram o drift, velho? Desafio em dog Veloz e furioso Desafio em dog Ei Dog Você precisa achar pra mim Ah, ele tá apontando o dogo Por isso que ele tava lá E não tava mais E tava e não tava mais O bagulho tá apontando o dogo Como é que eu faço o dogo pegar? Será que eu tenho que ficar jogando pra ele Até ele ficar feliz? Tadinho Nadar em rio é perigoso Por causa da correnteza? Não é correnteza Nada Será que tem que fazer isso Cem vezes? Igual o vôlei? Vem com paz Vem com paz Bate nele Vai que funciona Você não quer com carinho A gente vai com Pulo Pulo na cabeça Pulo na cabeça Pulo na cabeça do cachorro Ah, cachorro Tem que comprar um lar pra ele Pulo na cabeça do cachorro Pulo na cabeça do cachorro Oh Oh Farejou Farejou Ah, cachorro Você é muito inútil, bicho A gente tem que ficar andando pela praia com ele Até ele farejar certo Para de pular Eu Eu acho perigoso nadar em rio e prender o pé em alguma pedra Manos Vocês vêm com cada desculpa Ah, eu tenho medo de afogar e perder a minha vida Uh Esses millennials Esses millennials Let's go Bom dogo Bom dogo Bom dogo Bora Morre, diabo Tá O que mais que a Talcatua nos falou Ok Bom trabalho, Capitão Toad Capitão O Capitão Toad E esse aqui é o da arte, velho Essa arte eu não tenho a mínima ideia O que fazer com ela Sejamos realistas aqui Perder a vida, pessoal medroso É só a vida exato, velho Nossa, parece que é alguma coisa importante Nadar em piscina o que? Nadar em piscina só no dia que eu tiver uma Ou seja, nunca Ah, você pode ir para o pub ou alguma coisa do tipo Geralmente em festa de faculdade Muita gente que morre ficado por causa disso O pessoal da TV fala para não arriscar Eles querem te colocar na coleira, Raíssa É a verdade que eles não querem que você saiba Entendeu? Eles querem que você fique com medo E fique em casa assistindo a Globo o dia inteiro Você precisa se desprender Dessas Dessas manipulações Raíssa É a mídia, Raíssa Querendo te Te controlar Cadê o Capitão Toad, velho? É esse aqui o Capitão Toad, não? Não estou louco, não Capitão Toad É A gente chega no Capitão Olha aí, ó Olha aí, ó Olha aí, ó Eu sei que eu já tinha achado você hoje Fala comigo, Capitão Capitão Cover Eu queria ter uma boa vista do mar Então eu subi, subi E cheguei aqui Mas eu fiz isso Mas você conseguiu também Então tome essa lua que eu achei Muito obrigado, Capitão Capitão Tá me perguntando como é que eu faço pra descer Não vai descer, meu irmão Você vai em Marvel Já ouviu o Capitão América? Na DC, seu otário Claro que não Se você é o Capitão Eu vou ser o Capitão Vamos ver se a Talcatua talca mais É tudo o plano dos vimachos que não querem que eu nade Exatamente Exatamente, Raíssa Sempre que eu vou entrar na piscina Eu fico olhando pra ver se não tem nada aqui dentro Tipo jacaré ou tubarão Isso aí não é ser paranoica, Rikari Isso aí É problema, Rikari Você devia ver isso aí, mano Falou o outro ali, ó O herói Tá Então é só esse aqui que falta Porque esse aqui é Fazer 100 Eu consegui fazer 29 Eu não vou fazer uma Eu vou poupar vocês disso, tá Quem sabe lá pro futuro Ai, o outro é o do... É verdade É verdade O outro é o que eu não tenho nenhuma ideia, velho Keep Keeper? Será que é isso? Tá pedindo o Run de Keeper no Bind of Isaac Nos vídeos de Bind of Isaac Aqui no canal O youtube.com Barra Coruja Sunambula No youtube Você pode assistir os vídeos que tem todo dia Tem vídeo de... Oh, vocês viram o cachorro, o malucão, velho Tem vídeo de Bind of Isaac e de Mega Man Terça-feira vai sair a deve ser do Spider-Man Então vai ter disso também E também vai ter... Vamos contar as coisas enquanto a semente cresce E também vai ter vídeo de... Red Dead Redemption 2 É ser esperta? É, exatamente Esse desafio... Tipo do vôlei É melhor fazer vídeo Colocar lá no youtube? Por quê? Não acho Ninguém vai assistir de pouca jeito Tipo É mais fácil vocês assistirem a live stream Que eu tô aqui conversando Do que vocês Do que vocês ficarem Assistindo Vídeo Que não tem interação nenhuma E que eu não tenho tempo pra editar Pra ser rápido, certo? Fazer um vídeo do vôleibol lá É maluquice Vai ter Red Dead? Bom Acabei de falar Red Dead 2 No caso Vai ter vídeo de Red Dead 2 Não vai ter live Ok Ai, ai Vai ter série No youtube Red Dead Dead Red Dead Dead Red Dead Dead Red Dead Dead Red 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 Dead de 10 minutos porque o Chard vai morrer para uma aranha normalzinha mas aí eu não deixo o run de 10 minutos e se tem menos que 30 minutos eu nem nem faço você pode ouvir a voz deliciosa do Chard é exatamente o Chard respondeu minha pergunta assim mesmo dele era o Chard um viajante do futuro é o que eles não querem que você saiba eu adoro isso aqui de ficar esperando a bagaça crescer aqui ó eu acho interessante para cacete mesmo assim agora que eu não tenho mais nada para fazer vamos colocar uma roupa diferente o pente sésame não é então rikari mas é um bagulho que tipo um é a fase secreta o outro é vôlei do mario tá ligado a não ser que eu encontre algum truque para fazer o vôlei de olha só que bonitinho que tá aqui o vôlei de maneira super fera vamos virar pirata o cacete vamos virar pirata só para para miniatura fazer sentido e também porque foi bem legal a roupa de pirata eu gostei da roupa de pirata qual a roupa que vocês mais gostaram até agora se tem uma favorita vamos conseguir lua secreta no tal 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 não vou fazer vídeo de de eu não vou fazer clique bem e outro bagulho obviamente é que tipo esse vídeo aí provavelmente que você está falando é rápido super mario world não é tipo 70 horas no bagulho mais monótono da vida e e e e e e e e sei lá não faz o menor sentido fazer pronto só isso e olha só dá pra ficar aqui em cima espera onde que eu tô indo tenho eu dinheiro tire meu dinossaurinho x2 quero eKrado p Lud o que dá pra virar num dinossauro hr hr Bem-vindo. Muito obrigado. Ah, não tem nada de novo pra comprar aqui. Ok. Muito obrigado. Eu não entendi porque a roupa de pirata não é... daqui. Mas teve outra que era daqui. Que era aquela roupa de marinheiro feia pra cacete. Meus parabéns, Shard. O cara andou de frente pro bagulho espinhoso. Fiquei muito irritada quando vi aquele vídeo. Cuidado com a Nintendo, com esse Mario aí. Hã? Ai, minha nossa, velho. Não tem como dar um fast travel de timing? Bom, a gente... não era você, Ricardo, que gostava de ficar vendo teoria de Fortnite? Que tal a gente ficar vendo teoria de... Do que que isso aqui significa? Keep. Tem uma lua no E. Keep. 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 Se você ficar de ponta cabeça... É uma casa! Eu não sei o que fazer com isso. É, eu não tenho a mínima ideia do que que é essa arte aqui. Keep. 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 E... K... E... 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 P... Keep. Keep. Que... Keep... Que... Impossibão! Tutututututututu! Era assim? Era assim? Eu não lembro como que era do... Do que é impossível. E se a gente sair aqui, entrar no quadro e voltar? Será que a semente cresce? Oh! Oh! Estou a fim de testar a teoria. Arte abstrata? Acho que isso é uma parte do mapa. Tipo, se virar pra cima. Então, eu estava pensando se, tipo... Algum prédio... Que geralmente essas artes não... Não fazem no... No mesmo mapa que a gente já estava, né? Tipo, eu estava pensando em algum dos prédios lá no outro bagulho. No Metro Kingdom. Se passa você jogar esse Kip em cima de um mapa. Ele mostra o mapa. Só que daí mó trampo. Bicho. Vamos ver se voltou lá. Ok, ok. Uhul! 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 Vamos ver se o bagulhete cresceu. Que ódio, né? Flor não cresce, mano. Semente, semente. O que foi isso? Mano. Uhul! Tipo, eu não sei. Tipo, esse mapa não tem nada a ver com o Kip. A gente faz pra mudar os mapas. Aqui eu acho que também não. Pera, o que que você falou do Mario The Ultimate? Tomar cuidado com a Nintendo. Cloud Kingdom? Olha, tem duas ruas. Um Cloud Kingdom. Vê, eu realmente não tenho a mínima ideia. Olha o Cap Kingdom. Caraca, tem um monte de lua no Cap. Capcom. É. Não tenho a mínima ideia, mano. Nossa, velho. Ficar explorando aquela flor. Crescer é tenso, cara. Se pá, a gente consegue fazer o bagulho do vôlei e a flor não cresceu ainda. Meu Deus. Oh, o 100 é sacanagem, cara. Eles estão perdendo a minha cienidade mental. Se ele cair, a gente taca o bagulho ainda. Isso... Explica um pouco as coisas? Melhora um pouco? Kip. Não pode ser também aqueles castelos? Ok. Acho que não. O que é castelo? Castelo? Kip? Acho que a verdade é que bater com o chapéu é bem mais fácil, velho. É muito mais fácil pôr o chapéu, cara! Sai! É pingue-pongue. É mais pingue-pongue do que vôlei, isso, né? Porque você pode deixar ela pingar uma vez. Duas mil horas depois. Olha, gente. A gente tem que esperar a semente crescer de qualquer jeito, ok? Ele bem que podia jogar sempre pra mim, assim, como ele tá fazendo agora, né? Em vez de ficar de sacanagem. Que mentira. Ah, cresceu! Minha Nossa Senhora! Mandei no Discord a placa depois pra tu ver? O quê? Como assim? Que eu tinha uma gata chamada Ciela subiu na cama e eu disse C-Side? Você podia falar, tipo, C-Side. Investigação criminal. Vamos dar o fora desse lugar aqui, esquecido por Deus? No futuro, quem sabe, a gente volta pra aquela bagaça. Oh, alguém pergunta... Será que o The Altman tá atrasado com as coisas? Porque ele perguntou do Red Dead, depois eu já ter falado do Red Dead e depois eu falei... Será que ele tá atrasado? The Altman, você tá atrasado? Eu não sei o que isso significa, Flora. O modelo da placa de vídeo? O quê? Espera, você não falou que era 1060? 1060 é uma abaixo. É uma acima da minha. Agora a gente pode chegar no reino da nuvem. Da nuvem, não da neve. Cuidado com o Bowser, mano. Maravilha. Vamos lá no reino da... 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 Da neve. O reino da... Da neve. Eu peguei uma 1050. Uma 1050... TI com 4GB de RAM dedicado e... Overclocked... Da preula. Aí, ó. Eu tava vendo que o The Altman tava no passado, mano. Eu perguntei o que que tem a ver o... Como assim, tomar cuidado com a Nintendo, com o Mario? Como assim? Então o Bowser quer fazer tostada usando... Não. Então o Bowser quer fazer o... Sabe? Tchim, tchim. Qual que é o nome disso? Um... Brinde. Quer fazer o brinde usando a água... Sparkle. Parece que o casamento... Que as preparações do casamento tão... Tão indo bem, mano. É... Cala a boca. Não quero saber. Vamos ver o... O reino da neve. Oh! Parece tão frio. Ah, o quê? O reino da neve parece frio? Quem diria, hein, mano? Eu pensando que ia ser quente de novo. E parece que... Corridas... Na cidade são bem popular. E o prêmio é o bolo... De cobertura... Frosted... É tipo chantilly, não é? Qual que é o nome do chantilly? Tipo, você coloca chantilly, o que que ele é no bolo, o chantilly? É o chantilly, mas você entendeu o que eu tô perguntando? Não é o jet-li. É o chantilly, o que que ele é? Enfim. O chantilly congelado... O bolo de chantilly congelado? Cobertura? É cobertura? Chantilly é cobertura? Não pode ser um bolo de cobertura de chocolate com chantilly? Chiveria! Caraca, Ricardo. Você tem uma 1.50? Uf! Vamos logo, mano. Tá frio pra cacete aqui. Olá! Uh, são 50 só. Então isso aqui é mais rapidinho. Caraca, vai congelar o Mario, mano. Hoje a minha mão tava tão fria, mas tão fria que eu comi pra sair pastel. Eu saí pra comer pastel. E a minha mão tava tão gelada que eu fui colocar pra... Olha lá. Que eu fui colocar pra... Tava tremendo, eu não sabia se tava tremendo de frio ou tava tremendo porque realmente tava tremido o negócio. Eu fui... Lavar a mão quando eu cheguei em casa porque eu mexi com o cachorro do amigo meu no portão. Sempre que eu passo na frente lá da casa dele eu... Uêêêê! Tá. Eu mexo com os cachorros. E daí, tipo, a água fria tava quente, tá ligado? Veio quente na minha mão. Decorado? O mundo é só ostra. Pode ser... Ahn... Robson. Ah, retira. Melhor não, vai. Olá! Ai, tudo tão congelado aqui, mano. Normalmente vai ficar... Será que a gente morre se a gente ficar... Uh, a gente morre! A gente morre congelado se a gente cair na água, velho. Como ponte. Será que vai ter pesca no gelo? Só quero saber se vai ter pesca no gelo ou não, mano. A água fria veio quente? A água fria... Tava quente porque a minha mão tava mais fria que a água. Não sei se vocês sabem como é que o calor funciona. Mas o corpo mais frio recebe calor do corpo mais quente. Olá! Então, quando eu coloquei a minha mão que estava extremamente fria debaixo da água que também tava fria, a minha mão estava mais fria que a água. E aí a água esquentou a minha mão. É, eu acho que a gente vai morrer se a gente ficar entrando na água que nem um imbecil, assim. Então é melhor não. Uma boa ideia não entrar na água. Na real, sua mão tinha menos calor. Exato. Como a minha mão tinha menos calor, a água falou... Opa, vou doar o calor que eu tenho para a mão dele. Tipo, a água sentiu o frio da minha mão, entendeu? Quando eu coloquei a minha mão embaixo da água, a água falou... Olá! Oh, chamo já, velho! Eu tô no explorador! Travou, tipo, congelou a imagem de tudo? Caiu algum frame? Nenhum frame caído. Se congelou até a minha cara, provavelmente travou aí na Twitch, né? Não foi aqui no programa, eu acho. Quando caiu, quando eu coloquei a minha mão na água, a água falou... Eita, velho! Que mão fria, mano! Tira essa mão daqui! Tava tão frio que eu tive que achar um lugar para me esconder. Então, eu me enterrei na neve! Com sorte! Eu encontrei essa lua aqui! Quem diria que a primeira coisa que eu ia encontrar é o... O... O capitão todo, o capitão, velho. You're so... I'm so hot for you, I'm so hot for you... For her. I'm so hot for her and she's so cold. She's so cold, she's so cold, cold. So cold, like an ice cream cone. She's so cold, she's so cold, cold. God, I'm so... God, I'm so cold, she's cold. She's so cold, cold. Oh. Uh, como é que eu subo aqui? Aqui caiu agora? Oi? A Twitch hoje tá meio assim? Prova? Palhaço. Não sabia que tava tendo live de Bloodborne? Como assim? Se você assistiu os vídeos era pra você saber, porque eu sempre falo lá. Por que, Mario? Você já sabe, a gente já aprendeu a fazer esse truque, velho. Por que que você não está conseguindo fazer aqui? Olha isso! Que palhaço! É simples. Nós somos como cebolas. Vai. Nem tem é simples, né? Nós somos como cebolas. Eu acho que a gente consegue, hein? Let's go! Nada! Nada! Nenhuma mísera moeda, velho. Ah, eu li a outra mensagem, só não sei o que... O que que tem a ver a voz da Dona Gertrude, mas beleza. Então, acho que eu nunca fiz voz pra Dona Gertrude, zumbi. Ele é tão forte, ele é tão frio, é tão frio, é tão frio. Eu posso escrapar. Ah, é água, é água, é água, é água. Eu acho que eu não deveria ter... Saído. Provavelmente, a gente vai conseguir acabar com essa tempestade de neve. E daí vai ser bem melhor de explorar esse lugar, porque a gente vai poder ver... Onde a gente tá indo. Agora eu não sei voltar pro caminho normal, é o que tá acontecendo aqui. Voz de velha? Aquela é a voz de Toad, mano. Que velha que você conhece que tem uma voz aquela? E a nossa senhora. Ok. Cuidado com essas velhas aí, mano. Chega na rua, você vai... Ah, você quer ajuda pra... Atravessar a rua? Ah, muito obrigado! Olá! Uh! Você ouve alguma coisa debaixo da neve? Papai Noel, parece. Vocês viram que o chapéu ficou malucão por um momento? Espero que seja bem fashion. Nossa. O que a gente conseguiu aqui. Oi? Eu quero uma música, jogo. Porque ele começa sempre sem música e aí quando a gente entra no lugar certo, ele bota a música. Vai com as ideias. Let's go! Poder ilimitado! Poder ilimitado! Do lado sombrio! Unlimited! Power! Ah! Eu caí sem querer. Pensei que era um tapete estendido ali, velho. Eita! Você nos assustou! Essa música do Brave aqui, mano. Assim. A gente não pode quebrar isso aqui, hein. Ah, rapaz. Achou que eu ia... Não! Tudo bem, tudo bem. Aprendido. Ahn... Excuse me. Ai, minha nossa. Eu quebrei tudo, velho. Aí ferrou. Eita! Eu devia ter feito assim. Aí, consegui. Maravilha. Entrada de Tiveria. Tô indo embora. Tchau, tchau. Olha só. Ele tem aqueles bagulho que vocês amam das meninas de anime. De ficar com a... A... Com... Um... Uma roupa que tem a manga muito maior que o braço. E daí... E daí não fica aparecendo a mão. Ou então ele não tem mão. Pode ser que ele não tenha mão mesmo. Ou então o casaco, na verdade, é a mão dele. Tipo, ele não tá usando o casaco. Só é... Como funciona. Uh, olha lá. É o dogo, Flora! É o dogo. Tem que colocar uma roupa de frio no Mario? Provavelmente tem. Se uma velha fizer isso, eu empurraria ela na rua. Verdade, né? Parece a música do Hearthstone. Caraca, eu não lembro como que é a música do Hearthstone. A gente só tá com um pouco de medo. Caraca. Bem-vindo a Tiveria. Cala a boca, miséria. Então, como? Quer a música do Hearthstone? Oh, 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 oh. Olha, tem um cara vendendo cachorro-quente. Eu quero! Ah, não. É sorvete, na verdade. Por que o cara tem... Por que o cara tem ketchup e mostarda pra vender sorvete, meu irmão? Vocês... Vocês já viram alguém colocar ketchup e barra ou mostarda no sorvete? Uh. Para souvenirs, você está no lugar certo. Vamos ver como que é. Eu não lembro como que é a do Hearthstone. Bem-vindo, amigo de bigode. Você fala de novo do meu bigode, merda? Você viu o que te acontece. Muito obrigado. É raspadinha? Dane-se. Você já viu alguém comer... Bem-vindos ao Mimalai! Você já viu alguém comer raspadinha com mostarda e ketchup? Sorvete salgado? O quê? Aquilo lá é tipo um molho pra raspadinha? Ah, para, né? Não existe isso aí, não. A gente ainda não tem o suficiente pra comprar roupa de frio! Então eu não vou comprar. Aí, vocês viram a manguinha? Olha lá. Olha a manguinha dele dando tchau. Olha a manguinha dele dando tchau. Ó, ó. Aí, ó. Viu? Vocês adoram isso. Eu sei que vocês adoram. Eu não sei qual é o problema do pessoal de anime que adora quando é a garota que usa suéter super maior que ela e daí a manguinha fica daquele jeito. E também, velho, que tem presa, tá ligado? Não sei qual que é o problema que vocês têm com que a garota tem que ter presa, mano. Eita, uma sala. Posso entrar aqui depois de pegar o bagulho. Ter presa? Ter presa, é. Uh, dá pra subir aqui, hein? Eu sou otaku e acho isso normal. Oh! Exatamente. Mas não é presa. O que que é, então? Sei lá, mano. Se tem um dente maior ali pra mim, é presa. O que que é? Abre. Porque geralmente tem orelha também quando tem a presa. Shining in the snow town. Pra mim é presa. Se tem rabo e tem dente afiado, é presa. Tem cauda. Se tem cauda. Oh! Uhul! O que não me parece o lugar que era pra eu ir, né? Se aqui for um lugar que era pra eu ir, eu vou ficar muito triste. Porque. Uh, olá. Não era o lugar que era pra eu ir. Vou ver o nome. Mas aí você vai ver o nome e vai ser tipo presa em japonês. Tá ligado, Hikari? Aí não vale. Será que quando eu comprar a roupa de frio, ele vai parar de ficar com frio? Será que a roupa de frio do Mario tem manga maior do que a necessária? Ok. Ok. O que que você tá vendo aí? Ah, o Bowser roubou ali a... O prêmio. Nossa, cara. Oh! O bolo se foi. Não acredito. Nosso prêmio. Olha o Taucatu aí, ó. Olha o Taucatu. Olha aí, ó. O que foi, mano? Você tem uma quest pra mim? Aquele monstro. Bowser roubou o prêmio da nossa corrida. O bolo de glacê congelado. Virou glacê agora. Mas era o que mesmo, Chantilly? Se não fosse ruim o bastante, ele bloqueou a entrada pra nossa pista de corrida. A gente precisa de luas. Pra entrar lá de volta, Mano Brown Jr. A gente vai arrumar essas luas pra Chantilly. Pior que não sei o nome. Minha dentista falou que é dente de cavalo, mas não acho que é não. O que? O que que você tá falando, velho? Quer dizer, tipo, a minha pergunta é... Você foi perguntar pra sua dentista qual que era o nome das presas do... É isso que eu fiquei, tipo, o quê? Isso aqui vai cair em mim? Provavelmente, né? Isso que eu fiquei, tipo, hã? Você foi perguntar pra sua dentista qual que é o nome das presas dos... Parece que eu tenho um gorrinho de Papai Noel. Tá vendo aquele gorro de Papai Noel? Uh! Que eu apanhei? E não apanhei ao mesmo tempo? Não, 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 não. É... Você foi perguntar pro sua dentista qual que é o nome da presa das garotas de anime? Cara, é isso? O dente, tipo, presa? Não, esse aqui, ó... Pera lá... Esse dente aqui... Que seria que fica no lugar da ferra... Que é um pouco mais pontudo... É aqui... É canino... Não é o nome? Mas... Mas... Olha, a gente tem que chegar ali com quatro gumbas e imagina o que eu tenho aqui. Quatro gumbas! Mas... É canino! Pensei que fora canônico... Não, esse aí é quando não é... Quando não é filler, às vezes... Os dentes... Os dentes... Os dentes... Os dentes de leite... Também são chamados de dentes filler... Tá... Aí tem os dentes canônicos que é o que você fica com eles depois... Uh! Uh, que pulo! Uh! Que pulo! Neko? Que Neko, nada! Neko é gato, não é? Agora é o seguinte... É, Neko, Shard, exatamente... Shard e gato, é verdade... Entendi o que você quis dizer agora... Realmente... Mas é o seguinte... Você tem canino e tá tudo bem, mas... Porque aquelas meninas... De anime... Que tem orelha... Tem... É presa... Porque não é canino... Porque é literalmente uma presa... Porque é super... Super... Afiado, super pra fintechs... Nem é pra frente, é só pra baixo mesmo... Longo... An... Antipomacentuit... 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 Hello! Hello, man! How you doing? Hey? Don't know how to speak your name... How are you? Mas aí sim você tá falando das Nekos... Que... Sei lá, velho... Só tô falando aqui, olha... Eu não sei porque que vocês acham tão fofo isso... Ou... Ou seja lá o que vocês acham... Eu acho que a gente vai quebrar essa bagaça aqui, hein, mano... Mas... Mas eu aceito... Tá? Não tô julgando, não... Uh, olha lá, ó... Puxa aí, deixando pra trás... Deixa ele aqui, daí ele não pode sair daqui pra sempre... Enquanto a gente faz o wall jump... Wall jump! Eu sou mexicano... Uau... E como... Como você... Uau... Cacete, agulha... How... Uh... How do you end up here... In this stream? Minha nossa... My English is, like... Super rusted right now... I don't know why... I'm a little sleepy... So... You know... It's a little... Rough... But... I think we can communicate... How are you doing? Meh? What time is this? Hã? That's always something that I wanna know... When there's someone that... It's like... It's like... Not from Brazil? What time... Is it there? Mas Neko é tipo... Uma raça... Normal... Em anime... Em RPG... Ter isso... Para... Hã? Hã? Para... O pessoal acha sexy... Hã? Hã? Menina tem orelha de gato... E presinha? Não se engane... The Icicle Barrier Easy Let's go Super easy 80-40 I guess not, it's like 2 hours Behind I mean, you're talking to us here We are like in the future, you know It's already 10.40 Here, so If you wanna know What's going to happen Or what Meu Deus, ele destruiu O maluco, vocês viram? Olá The, the, the Freaking Cloudman just Straight up Killing the little turtles, guys What the hell O cara nuvem simplesmente matando os espinhos ali, mano Dá pra virar cara nuvem Shake the Pro Controller To blow harder Posso receber um 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 aviso de família aqui na stream, por favor Um explode de família no chat, por favor Ah, eita Meu Deus Quase O cara tá jogando as coisas Ok Você joga isso aqui também Ah Obrigado Será que não tem nada ali em cima Uh, uh, uh So how, how do you end up, end up here on this stream, you know You were looking for Super Mario streams or something Cheese, Louise, put me down to my knees Ok, ok, ok Calma, gente Calma Até de novo Ah É difícil porque A sombra aparece por tão pouco tempo ali Que Ai Falou, Raíssa Até mais É uma boa noite Um monsonho, um monsono, um bom dia amanhã Fica bem Muito obrigado pela presença Saudades, Clara Tempinho que a Clara não aparece Ela tava online Na segunda-feira Uh O violão lá no Discord Calma Ah, é minha nossa cenoura, velho Me deixa Tem um X ali É uma pedra marcada do Bain of Ice Que vai dar a pedrinha A gente vai ganhar dano A mais E daí a gente vai poder Pera Vem cá, ó Amigão Da nuvem Tem como eu Não Quer ver se tinha como eu puxar esse bagulho? Ah Finally Aí falei que era uma pedra marcada? Cacete de agulha Vocês não queriam acreditar? Cara Eu tô com sede, hein, mano Não fui pegar a porcaria d'água Agora também nem vale mais a pena Ah, esse cara tá livre Nossa God dang it Era só a gente pegar o cara livre aqui E jogar ali, ó Jogar fácil Pronto Agora a gente tinha escada perfeita Mas eu não tô saindo voando igual aquele cara tinha voado Consegui não fazer voar Lembrei da fase de crash de gelo por algum motivo? Por que será, né? O que que nessa fase te fez lembrar de uma fase de gelo, Rikari? Hum Qual será o motivo? Hum Eu realmente me perdi Caraca Caraca Calaca Obrigado Vamos fazer até a gente Provavelmente eu acho que vai Meu Deus Aliás, já dá pra comprar roupa de frio Ok Então vamos fazer isso E daí a gente já fica a par da situação aqui Do frio Em Shiveria Última moda em Shiveria E depois a gente Continua Provavelmente até a gente acabar O jogo, né? A gente acabar a live stream A gente mata os caras do Bowser A gente acaba a live stream Enfim Deve ser por causa da estátua do Crash ali no canto Deve ser Deve ser isso mesmo Deve ser porque Mario Party Tem E daí tem também o O Crash Bash E daí uma coisa levou a outra Ah, eu quero muito juntar o pessoal Jogar Mario Party Party everyday My Mario Party Everyday Got a feeling Uhul That tonight's going to be A good night That tonight's going to be A good night Got a feeling I got my money Olha, I got my money Uhul Ah, a gente não precisa ficar girando com o Cap Interessante I got my money Não Meu Deus Que susto Parei pra ler o chat, velho Um segundo que você para pra ler o chat Significa sua morte, mano Um ponte Oh Pera Gira Gira e roda Eu juro por Deus Ah, tá Eu tava falando Eu juro por Deus Que se eu quebrar o suporte do bagulho O bagulho não cair Eu vou ficar extremamente bravo, velho Eu vou virar lá pro 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 Eu esqueci o nome Tá vindo o Hijo Kojima Na minha cara Hijo Kojima é outro Shard Miyazaki Qual que é o nome do Miyazaki Quem que é Miyazaki É do Dark Souls Qual que é o nome do cara da Nintendo Dona Nintendo Eu ia virar pra ele Ia dar um tapa na cara dele Oh, os caras do Bowser Eles aí, ó E aqui é uma arena de Minions Tá com fio não, palhaço? É o É o Cotonete ali, ó Virou O tubarão, cara A gente conseguiu O bolho Do glacê congelado O chefe Ficou com Ficou Ele queria um bolho legal Então a gente foi pegar O melhor pra ele Que? Eu acho que eu tô dando Ser errado, na verdade Prestando atenção Acho que eu tô dando Ser errado, bagulho Que isso? Oh, oh, oh A gente já tinha matado Esse cara, não? Para aí, ó Rapaz Chard, vai ter espacial De Halloween? Vai Dia 31 Vai ter live Espacial de Halloween Com Jogos de Terrorine Ah tá, que a gente vai chegar nele Sim Tá Continua assim mesmo Chard Vou contar histórias De terror Vai ser um bagulho Doido Aê Tudo assim O nome do cara Que fundou a Nintendo E a Não Que? Usa giro e Não O dono da Nintendo De hoje em dia Não é esse cara aí Não Não lembro de ter Entregado a Nintendo Pra ele Nossa, eu morri, velho Meu Deus O cara morreu Pro cotonete Besta Dia 31, né, gente? Halloween Halloween Dia 31 Uh Maravilha E vai ser uma live stream Especial de Halloween Vai ter Chocolate quente E vamos jogar jogos E vai ter Pantufa E vamos contar Histórias E chocolate quente O que que eu tô falando? Halloween Vai ser Também Beneficente Então Tudo que a gente conseguir De dinheiro Vai ser doado Pra alguma instituição Que eu ainda vou ver Um jogo de terror celeste Com certeza Ah, trouxa Eu Eu sou o trouxa Não era esse cara Que eu tava procurando Me care Tá morto, rapaz Pronto Vai doar pro Kojima Fazer as coisas malucas Ah é O Kojima É necessitado Mesmo Vamos doar dinheiro Pro Kojima, gente Parece que ele tá precisando Parece que ele tá precisando Deixa eu ver Ah 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 É Eu sou Satoru Iwata Que era antes Em 2015 Que ele morreu Eu lembro dele ter morrido Em 2015 Eu lembro? É, acho que sim Em 2015 Eu lembro Daí agora É o Tatsumi Kimishima Quem que tá me chamando? Tatsumi Kimishima Todo Kimishima Kimishima Deixa eu ver Se era ele Que eu tava pensando Eu não acho que é Eu não acho que é Porque eu acho que o cara Ainda tá vivo Quem que era o cara Que eu tava pensando Velho Quem que era o cara Que eu tava pensando Quem que é o Miyamoto É esse cara Quem que é esse cara? É o Shigeru É o Shigeru E Miyamoto Que eu tava pensando Por que que eu tava pensando nele? Qual é que é a dele? Olha lá Ele é o criador De Zelda De Mario De Star Fox Donkey Kong E tal E Pinkman Era o Miyamoto Que eu queria Ele não é O presidente da Nintendo Ele é o criador Do Mario Que basicamente É o criador da Nintendo Sejamos sensatos Aqui né Se você criou o Mario Você criou a Nintendo Né É Era o Miyamoto Qual que é o nome Do cara que criou Dark Souls Nossa Chuta tudo Mario Play Cacete A pulga Destrói Essa porcaria Esse mapa aí Cacete A gente pegou Uma outra Lua aqui né A gente pegou Duas luas aqui Gente ou não Alguém lembra? A gente pegou Duas luas lá? Eita Apaguei o fogo Do cara Miyamoto Mano Eu tava andando Lá de boa E roubaram Me roubaram Roubaram o que De você? Roubaram o Miyamoto Tadinho Do ciclista Do motociclista Miyazaki É Miyazaki É o do É Exato Miyazaki Que isso? O cara acha que é Titan Souls Cacete Agulha Parece o Aposto que a gente Olha só Tô cantando bola Agora hein A gente vai ter que usar Isso aqui Ah já Já era Era isso aqui Que eu ia falar A gente iria ter que usar ele Pra gente tipo Deixar da gente pula E daí a gente Vai na boca fechada Não entra mosquito Consegue pegar os bagulhos E dar o fora Viu? Sabia que a gente Sabia que a gente ia ter que fazer isso O cara é um gênio Do Mario Nada pode palar Ele Palar Com certeza Nossa dança Do estado Do palar Palardar O que? Eu peguei com Peguei com Um bagulhete Um chapéu Ai Cadê a outra lua Daqui Alguém lembra Se a gente pegou Duas lutas Duas lutas Duas luas No No outro Já volto Duvido Ricardo Oh Ai Cacete Minha Nossa senhora Me deixa Pelo amor de Deus Me deixa Eu só quero ser uma pessoa Boa na minha vida Por favor Me deixa Aqui ó Vamos achar outra lua aqui Chegou Obrigado Olha só Olha só que Bonitinho Que é dentro do baú Velho Tudo Tudo vermelhinho Sabe por que Que o maluco Usou Ah não Charge Ai minha Nossa Isso Morreu Congelou Mario Já era Hipotermia Enfim Enfim Do que eu tava falando Mesmo Porque o maluco O Sabe por que Que o demolidor Usa óculos Vermelho Sabe por que Que o demolidor Usa óculos Vermelho Gente Ai 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 Nada a ver com usar bagulho vermelho? Nada a ver. Presta atenção, Noobly. Noobly não, The Outman. Que nada a ver? Como assim? Por que que o cara, o Demolidor usa? O Demolidor nem joga Super Mario. Tira o The Outman. Nada de ideia do The Outman, gente. Ai, ai, ai. O pessoal tá falando que o Demolidor usa óculos vermelho pra ver melhor. Ele é cego! Ele usa pra não ver nada, gente. Não, pera. O que que foi a sua pergunta? Pra que tem que pegar as ruas nesse jogo? Você está perguntando para situação de lore ou situação de por que eu estou fazendo isso com a minha vida agora? Saca? Não, ele usa porque ele quer se sentir... Ele quer se sentir na moda, velho. Ele fica bonitão com aqueles óculos. Por isso que ele usa. Você sabe qual que é a diferença de um saco de lixo e de um saco de lixo cheio... Cacete. Um saco de lixo cheio... Que dentro tá cheio de parte de criança decepada, esquartejada e uma ferragem? Sabe qual que é a diferença entre os dois? É, ele usa o óculos vermelho pra mostrar que ele pode, velho. Pra mostrar que ele é advogado rico. Nossa, o cara subiu, mano. O cara é uma porcaria de um deus do parkour. Ferrari não tem valor alto no mercado negro? Não. Ele deve ter, sim. Na verdade. E eu não acho que um bagulho cheio de criança esquartejada teria valorável no mercado negro. Por favor, alto. Porque, tipo... Não dá pra usar pra nada. Sabe qual é a diferença? Sabe qual é a diferença? Vamos fazer essa corrida aqui. Provavelmente a gente vai ter que correr. Você quer que eu corra, amigão? Olha, tem uma plateia aqui, mano. Os caras só não... Tem mais valor no mercado branco. É real. O bolo da floresta da... O bolo de glacê congelado foi roubado. Então, agora... Oh, é uma multilua. Ok, multilua. Let's go. Sentido de pegar luas na vida do Mario. Ok, é do lar do jogo, né? Mas você é muito pequeno pra fazer a corrida com a gente, homem bigode. Bom, eu acho que eu vou te possuir, então, meu irmão. Que tal essa? Eu posso possuir ele? Você vai ver comigo? É... Você viu aquela nave lá de Altman que a gente viajou? A Odisseia, o nome dela. E o nome dela é Odisseia. Ela precisa de luas. Porque as luas são usadas como fonte de energia, entendeu? É tipo a gasolina, combustível. Aí tu precisa dela pra ir atrás do Bowser, que tá raptando um... Roubando, né? Sequestrando a Peach e roubando um... Casamento inteiro pra eles. A gente precisa de mais um corredor pra começar a corrida? Meu Deus! Olha o Deus da... Dos carinha da manga. A manga dele serve, velho. Você sabe que você deve respeitar o cara quando a manga dele serve e você vê as patas dele, mano. E daí ele também tem um óculos. Qual? Qual o quê? Vocês não sabem qual é a diferença? Mas será que vale a pena salvar ela mesmo? Tá dando o maior trabalho isso? Não vou nem responder essa pergunta. Um bagulho de família aqui, por favor, no chat pra Rikari. Ele é um Deus dos carinhas? Ele é, mano. O que foi? Os caras querem começar a corrida, velho. O que foi, mano? O corredor ainda não chegou da sala de espera. Por que tá demorando tanto? Você pode entrar lá e ver, né, seu palhaço. Mas eu vou lá dar uma olhada, velho. Tem que fazer tudo aqui. Vai me dizer que não tem nada por aqui. Ah, parou, né? Dá pra fazer... Pulo... Multi-pulo aqui. Wild Jump. Wild Jump. Take it easy. Olá. Obrigado pelo... Pelo bagulho de família. Por que eu sou do mal? O que vocês estão falando? Os caras estão bêbados. Olha, tem uma parede invisível. Vocês queriam ver como que era a palma do... Do Mario? Olha aí, ó. Viu? Quantos dedos ele tem? Quatro ou cinco? Quantos dedos você tem, Mario? Tira print aí pra mim. Não consigo contar. Eu acho que tem cinco, né? Parece que tem quatro, cinco. Acho que tem cinco. O Mario tem cinco dedos, velho. Como pode? Tem cinco dedos, cara. Quatro, cinco. Que loucura, Mario. Parece que tem quatro. Quatro. O que que tá acontecendo com este ovo? Ele tá muito triste, mano. Corrida? Eu não quero. Os outros corredores são muito sérios. Eu não consigo. Eu não tenho uma chance. Se alguém quisesse correr, eu ficaria grato se ele pegasse o meu lugar. E se eu te possuir te forçar a correr, que tal essa? O Bowser? Eita! Bound? Ah, é pra pular. Minha. Nossa. Nus. Minha. Nossa. Cenoura. Minha. 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 Tem coisa aqui pra pegar Pegamos 40 de 50 40 de 50 43, 2 Esse carinha aí tá morto já Mario Peter Parker confirmado Mario Aranha Mario Aranha Let's go Cheguei chegando Finalmente Agora a gente pode começar A corrida O nosso bolo do De gelo congelado Do chantilly Foi roubado Então o prêmio será uma multilua Você pode correr agora Harry Potter Parece Que faz um tempo Desde que a gente Tem tempeio Já que a gente tem Uma corrida Você vai começar Com um pouco de treinamento O Mario é eletricista Ele trabalha com força Acho que a gente tem que ir pulandinho Tipo se a gente pular De uvinhos Só vamos Porque essa música de pirata No meio de gelo Não é de pirata É aquela música A música de pirata é mais O que é que é isso? What do we do with a Duncan sailor? What do we do with the Duncan sailor What do we do with the Duncan sailor Early in the morning Hey, hey, hey Yeah, yeah And up she rises Way, yeah Way Way, hey And up she rises Way, hey And up she rises Early in the morning Alguma coisa assim Oh Let's What do we do with the Duncan sailor Essa música, aliás Ela é a música do Ai, meu Deus Me ferrei É a música que toca Toda vez que o Sr. Se Liguejo Entra em cena No Bob Esponja Eu tô falando sério Presta atenção Toda vez que o Sr. Se Liguejo Entra em cena Começa a tocar Presta atenção Eu tô falando sério Pode procurar aí, velho Que legal Easy Nem... Tava lendo o comentário Enquanto jogava Ela também é a música de... As imagens do Assassin's Creed Black Flag É verdade O quê? Novo recorde, meu irmão Meu Deus Que corrida Você é tipo um Super Sonic Homem-neve Sonic Tava lendo o disco Té, 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 té Té, té, té Té, té, té 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 Té Tjú, 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 tjú Navegar é o som dela É bem melhor Som de qual? Isso Essa Maravilha, mano Aí, ó Saímos com uma multilua Easy Falou, Noobly Até mais, cara Tem uma boa noite Um monso e um monso Um bom dia amanhã, velho Fica bem Bom domingo pra ti Maravilha, então Olha lá Acabou É, parece que o sol saiu Ainda está Frio Entendi Bom, mas maravilha, então, né Tenho que baixar Black Flag de novo Eu queria Eu não sei se o online do Black Flag ainda funciona Mas seria muito legal pra trazer pra terça-feira Eu gostava bastante do online do Assassin's Creed até o Black Flag Aquele modinho De ficar caçando as pessoas E eu lembro que ele tinha ficado de graça Só que eu não peguei Eu acho, né? Porque a minha conta lá Não tem nenhum Aliás, pera lá Ah, tá tocando música já A minha música lá Aliás, vamos Vamos ficar assim mesmo A minha A minha Conta na Uplay Não tem nenhum jogo, né? Não sei porque eu não peguei Joga Sea of Thieves Ah, é, com certeza Bom, vamos dar tchau pro pessoal do YouTube Que eu vou parar aqui a gravação, gente Dá tchau pro pessoal do YouTube No chat Pessoal que tá assistindo no YouTube Chegou até aqui Que coisa Cara, que você chegou até aqui Que loucura pra você E as live streams de Super Mario Odyssey Acontecem todos os dias Sábado Não Acontecem todas as semanas Sábado às 8 horas da noite Então Vocês querem assistir ao vivo Falar com todo mundo e tudo mais Vocês Apareçam Caras Aí o pessoal te dando tchau Tchau, Malu Eu sei que você chegou no fim Será que a Malu tá assistindo? Deixa um comentário, Malu Se você chegou até aqui Não sei se a Malu A Malu assiste de Bloodborne Mas eu não sei se ela assiste de Super Mario Odyssey também Mas enfim É Muito obrigado Se assistiu até o fim E Apareçam 8 horas Sábado, Sábado E domingo também de Bloodborne Empino Pipi e Jogo Bola Bom, enfim Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau